Olá clientes e amigos da Chineroy Motopecio Vilarinho, dando continuidade aos vídeos de inspeção em bala do tanque esquerda TraxFy 125 para José Martins da Bahia, que realizou a compra através do site Mercado Livre. O produto foi embalado aqui com o plástico isopor original da embalagem, agora a gente vai fazer um reforço aqui de proteção com plástico bolha, tá? Pra assegurar que o produto chegue em perfeitas condições pro cliente, depois a gente vai colocar na caixa.